RFM, Café da Manhã Os Telefonemas do Newton Partiu o Telemóvel Então... Agora saia este tempo todo Está tudo a falar do Conan Osiris Por causa da música que eu parti o Telemóvel Não, era o Conan O'Brien Conhecem a letra? A letra diz, eu parti o Telemóvel a tentar ligar para o céu Para saber se eu mato a saudade Ou quem morre sou eu Quem mata quem, quem mata quem Mata, quem mata quem, eu não sei Se ele souber eu não ligo mais ninguém Eu parti o Telemóvel, eu parti o Telemóvel, não sei o quê Então, eu liguei para os indianos do Martimunias Ah... Mas eu só digo a letra E resulta? Vamos ver, ele entretanto, eu falo com um Depois às tantas não percebe, passa o outro E depois volta outra vez ao mesmo Vamos ir, só diga a letra do Conan Osiris Vamos embora Eu parti o Telemóvel Sim, sim, o Conan? A tentar ligar para o céu Sim, sim Eu parti o Telemóvel Qual, qual é o Telemóvel? Para saber se eu mato a saudade Ou quem morre sou eu Entende? Sim, sim, ok Quem mata quem, quem mata quem, mata? Não, que é qual Nem eu sei Qual é o problema disso? Quando eu souber, eu não ligo mais ninguém Ok, 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 ok Ok, ok Ok Um minuto, um minuto Alright Eu parti o Telemóvel Eu parti o Telemóvel Parti o Telemóvel? Eu parti o Telemóvel Sim, pode arranjar E se a vida ligar? Sim, sim, tá arranjar Se ela não parar? Passa lá aqui hoje também Se a vida mandar mensagem? Traz, traz o Telemóvel aqui Eu vou responder também Eu vou deixar a minha escada Eu vou estragar o Telemóvel Onde está o Telemóvel? Está aqui hoje? O Telelé Eu vou partir o Telemóvel Partir? Você onde está agora? Eu parti o Telemóvel Sim, sim, parti, sim Eu só parto aquilo que é meu Um minuto, um minuto Passa outra vez E se eu partir o Telemóvel? Partir, partir o que? Eu parti o que? Eu parti o Telemóvel É isso senhor Vamos mudar, écraco Por causa do encrado O telemóvel está partindo Vamos mudar Estou para ver se a saudade morre Vai na volta que morre sou eu Mas vai nós trocar com o novo, né? Eu parti o Telemóvel Mas eu nunca mais parto o meu Qual é o Telemóvel? É o Huawei Vai custar 225 euros 225 euros? Sim, sim Eu parti o Telemóvel 225 euros Então vou lá no Martim Muniz Sim, sim, sim O método é o Martim Muniz 222,40 Pronto, então eu vou aí Obrigado Põe na conta aí do Conan Osíris Sim, sim, sim Obrigado Obrigado 225 euros Olha, é o que custou É o que custou Pronto Mas olha, eu parti o Telemóvel Está feito Só partes o que é teu Obrigado, Nilton Telefonemas Estão bons Os telefonemas do Nilton RFM Café da Manhã E o que custou? É o que custou? Para mim, sim Amém.